A cara da cidadã pessoal, olha a cara dela Eu falei pra pegar o número e não consegui, eu tô com essa cara de tristeza Ah, pelo amor de Deus, Ana, a tristeza não paga de vida não, bora melhorar essa cara, bora Eu hein, ela tá assim, com essa cara de réu, que ela foi no posto de saúde pra pegar Meu negócio tá estreito hoje aqui, e não conseguiu, não, não conseguiu não, não tem médico Eu já falei, Ana, Ana, usa a cabeça, eu já falei pra você que os médicos só funcionam depois do carnaval Ana, Brasil é assim, sabe, o tempo para, o tempo para só depois do carnaval que as coisas começam a andar E a cidadã tá com essa cara desse jeito, eu já falei pra ela, se cuida, Ana Carla, para de tá usando essas perucas Cuida do seu cabelo, né, mas ela tá assim, olha a animação da pessoa, olha a animação Ela chega, fica até, sabe, porque eu não gosto de ver pessoa assim com essa cara Prostada, parece que caiu no chão e não tá conseguindo levantar Bora, se anima, se anima, Ana Carla Não dá Que não dá, não dá Eu, hein, pelo amor de Deus Agora vocês vêem, pessoal, eu, que sou muito mais velha do que essa criatura Tenho uma animação logo cedo aqui dentro dessa casa Já levantei Já abri a casa Já falei pro seu carro, deixa a janela aberta, escancarada Vai entrar ar dentro de casa Ar puro Né, aqui na cidade do Rio de Caxia, no Rio de Janeiro, tá um sol Tá escaldante mesmo E o Júnior, meu filho, coitadinho Já saiu pra fazer as comprinhas do dia Já foi comprar meu remédio de pressão, né E não tá, né, pessoal O calor desse, eu não posso ficar sem tomar o remédio de pressão Vou pagar pra ver, é ruim, hein Então, enquanto vocês ficam admirando a cara de réu da Ana Olha o bico Dá pra comer farinha dentro de uma garrafa Do bico, olha Tá vendo? Olha a cara da criatura Então, o Júnior, Tadinho, já foi as compras e comprou tudo isso aqui, olha Ó, então ele Olha, pessoal, vocês vão ficar de queixo caído, olha Banana, tá verde, hein Já falei pro seu carro Stop Não mete a mão nas bananas porque tá verde Olha, essas penquinhas de banana que o Júnior comprou Olha, carésima Tava até conversando com o Rosemary ontem Rosemary, olha Quanto o Júnior pagou nessas bananas Chuta aí, pessoal 32 reais e 60 e pouco Olha, só que 30 e pouco reais de banana Eu falei, caraca, será que o Júnior trouxe três pés com raiz e tudo? Não, não trouxe três pés de banana com raiz e tudo São essas quatro penquinhas de banana aqui Ignora minha unha Que eu tô mexendo nela pra passar base Fortalecedora na unha Tá? Que eu tirei a portiça Né? A portiça é boa? É, mas eu prefiro minha unha É pra dona de casa fazer o serviço de casa, né? Não dá, né? Então, olha 32 reais nessas bananas Olha, onde a gente vai parar? Né? Tá onde? Mas abafa Abafa nada Tá aqui, ó Né? E o Júnior já trouxe esses dois pãos de forma aqui da Panko Olha o preço dele R$ 7,70 Esses dois pãozinhos de forma Não pode estar comprando muito Porque agora tá o calor pra não estragar, né? Esses pães aqui, ele tem duração de três dias Então, eu sempre falo pro Júnior Diminui Porque não tem como Olha, esse suíço foi R$ 3,60 Ó, aqui, ó A fabricação dele E esse aqui, ó Esse aqui O coiozinho R$ 6,70 Então, foi os pães que o Júnior buscou Agora, ele trouxe também pão de sal Que a gente tomou no café Mas já vai deixando aquele like nesse vídeo Aquele comentário Vocês estão assustados com o preço da banana? Eu também Caí sentada da cadeira Quando o Júnior falou pra mim Mãe, olha aqui Eu falei, o que que é, Júnior? Olha o preço da banana Eu falei, que isso? Semana passada, eu trouxe umas bananas Que eu mostrei pra vocês Paguei vinte e poucos reais Tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês Porque eu gosto de não matar a cobra E nem mostrar o pau Que eu gosto de réptil Eu gosto de cobra Catinha tá dormindo Porque Catinha também tá com ciúme de pedrinho Vê se eu aguento Olha aqui, meninas Quanto que foi a banana? R$ 32,68 O quilo tá R$ 7,99 Deu 4,9 kg de banana Vê se eu aguento com isso Pobre pode comer banana? Never, não Aí a Ana fala Ah, eu vou lá na Xepa Amara Quem vai sair pra comprar Xepa Numa lua dessa? Me diz Ela, não Mas quando eu era pequenininha Aqui em Caxia mesmo Eu catava a Xepa Eu falei, não Não me lembre desse Desse episódio Que eu lembro de mim Quando eu era pequenininha Babacena também Né? A gente ia lá na hora Assim pegando uma Uma e meia Pra ir na Xepa Abafa Me traumatizou? Neve Não me traumatizou E Pedrinho tá aqui Bicando meu pé Pessoal Que bonitinho Pedrinho tá aqui Bicando meu pé Depois eu mostro O dito cujo Pra vocês Então O Júnior, tadinho Já foi logo cedo Porque o sol tá muito quente E Ana com essa cara de réu Não dá Não tem como Conselhar as coisas Olha que eu Tem coisa, pessoal Que eu explico A Ana Eu ensino a Ana E a Ana não aprende, gente Não aprende Olha, hoje Já amanheci já Sabe? Falando Ana Não é assim que as coisas funcionam Não, porque eu vou ali Pegando Eu falei, Ana Não é assim Não, porque Agora eu vou lá Sabe? E você não entende Nada que a Ana fala Ah, o Carlos O que ela tá falando? Carlos Ih, ela hoje tá Tá virada Deve estar dormindo Sem calça Sem blusa Sem tudo Porque cada um Se calou Né? Ah, o que que eu sei Eu não entendi Pá, tá vindo Aí ela Cadê a chave? Eu falei Você não tá vendo a chave aí, não? Tá dormindo ainda Aí, pá Só foi Daqui a pouco O Carlos É, já tá de volta Eu falei Vamos ver o que Que essa dita cuja E aí, Ana Ah, é médica Eu não entendi Até agora O que que ela falou Que tem que ter Um tradutor Tem que ter um tradutor Aqui pra traduzir O que que a peregrina Tá falando Não, médico tem Mas só que Eu tava marcado Aí ficou Pô, eu vou lá Pra depois eu botar o nome Lá Que tava marcado Ficou E por que Não fez logo Não marcou logo? Porque não deu Não tinha mais Acabou o número Só amanhã Que ela pediu Pra eu voltar Mas sabe o que que acontece Pessoal Desde quando eu era Pequenininha Aqui em Barbacena Esse posto de saúde ali Ele dá número cedo Tipo As pessoas Descem cinco Cinco e pouca Né Quatro e pouca da manhã Ela quer sair daqui Quase oito horas da manhã Quer chegar ali Encontrar número Não é assim Que funciona a bagaceira Não é assim É por isso Que eu não vou ali Eu pago Aquela clínica particular Meu telefone não tá despertando Tá com a bateria inchada Que raiva Agora fala Por que o seu telefone Tá inchado Cal na água Ele não bebeu Ele bebeu Esse celular bebeu cachaça Não Cal na água Aí pessoal O telefone Ela falou aqui hoje Ai que meu telefone Tá com a bateria inchada Foi uma inchada Como? Ele bebeu? Ele caiu? Ah sim Ele caiu Eu botei dentro Da lata do arroz Quem são consciência Bota celular Dentro da lata de arroz Ó Essa de Itacuja aí colocou Vai puxar água né? Aonde que arroz Vai puxar água De bateria de celular? Meu Deus do céu Se contasse pra mim Eu não ia acreditar Só a Ana mesmo Que esse negócio De guardar o celular Pra tirar água Dentro da lata de arroz Meu pai do céu Aí Janaína Janaína Pega essa Pega essa Janaína Silvia pega também Mas pega com força Escuta essa Escuta essa de Ana Carla É Pelo amor de Deus Gente Botar Celular dentro do arroz Você não se atreva Pra botar esse celular Dentro da lata do meu arroz Não hein Atreva não Aí agora o celular Não quer funcionar Você já viu o celular Não pegar no wi-fi? O dela não pega no meu wi-fi Aí o que que ela faz Pessoal Ela bota um crédito Eu aviso o Ana Deixa os créditos Pra você falar no zap Se alguém mandar zap Você poder ouvir o zap Das pessoas Aí sabe o que que ela faz? Ela vai pra outra Plataforma Vizinha Fica vendo novelinha Fica vendo vídeo Longo Contando história Sabe? Aí os créditos Vão embora Depois fica morocochô Ali E tá pegando E aí eu falei Mas ai os créditos Acabou Tem que acabar Gente A gente bota um crédito Sim pra mandar uma mensagem Como ela não sabe Mandar mensagem Ela manda áudio Né? Aí ela gasta tudo Vendo novelinha Vendo não sei mais o que Sabe? Fica E aí vai embora Aí fica com esse bico Que dá pra comer farinha Dentro de uma garrafa Fala sério Ana Carla Eu hein Aí tem wi-fi Aqui em casa a vontade Usou os primeiros E o celular dela Só pega no wi-fi Se tiver crédito Nunca vi isso Aí na mesma vibe O Júnior comprou Meu remédio da tiroide Porque eu não posso Ficar sem remédio da tiroide Né? Vocês já viram Aí o Júnior comprou Ó Ó Ela tá Que que foi? Ó É Pedrinho É Pedrinho É Pedrinho Tá vendo? Pedrinho tá solto Aí o Júnior trouxe Dois Duas caixas Né? Pra não faltar Né? Porque ultimamente Tá faltando O Levoy De 38 miligramas Aí ele trouxe logo Duas caixas Pra mim Tá vendo? E ele trouxe O remédio de pressão Que ele tinha esquecido De comprar E eu ontem Fiquei sem remédio A sorte que eu tinha Colocado um na minha bolsa Quando eu saio assim Né? Eu boto sempre um comprimidinho Tomo um e levo um De É pra ficar Stand by Né? E agora que esse calor Vocês que tomam Remédio de pressão Não fique Não fique Sem tomar o seu remédio Porque tomando calor Tá? Então tá aqui Eu tomo esse remédio Aqui de pressão Olha É fraquinho 10 miligramas Eu comecei tomando 5 Aí depois Ficou muito alto Aí a doutora Passou 10 Eu tô já tem um tempão Com esse remédio aqui E o Júnior também Aproveitou Trouxe esse daqui Né? Pra enxaqueca Ele tá com nova forma Ele agora tá com Dipirona Monoitratada 1 grama Tá aqui, ó E serve pra criança Também Então Foram as comprinhas Do dia Que o Júnior Do dia Que o Júnior Foi fazer Pedrinho Vem cá Pedrinho Pedrinho tá aqui Olha Perto do meu pé Já tá tudo limpinho As coisinhas Ih, Ana Carla Tá aí, ó Com esse jeito Vem cá, Pedrinho Quer falar alguma coisa? Fala pro seu primo Pra Ana Maria Bom dia, Ana Maria Fala Fala, ó Não foi pra igreja Ontem porque não quis Dormiu a tarde inteira Fala aí pra Ana Maria E pro seu primo Como é o nome do seu primo? Zé Roberto Zé Roberto Eu tava cansado mesmo Zé Roberto Deixa eu falar com você Zé Roberto Ana Maria A Ana aqui em casa Está direitinha Porque comigo aqui Ela não tira farinha, não Aqui eu dou bronca nela Eu não passo a mão na cabeça dela Não passo Passo não A cara da ditacuja Eu dou expor na Ana Falo pra ela cuidar da saúde Né, Ana? Tá vendo? É a cara dela A cara dessa cidadã Ó Já falei pra ela Para Pense Que tá na hora de se cuidar Zé Roberto Então pode ficar tranquilo Então pode ficar tranquilo Que a Ana tá direitinha aqui em casa Só sai pra ir pra igreja Não sai à toa Ela sabe que comigo A trinca do portão É mais embaixo Né? Então ela que tá direitinha Seu Carlos também Ensina ela as coisas Pega no tranco Pega Né? Pega no tranco Mas ela que tá direitinha Não tá fazendo nada de errado Né? Não ligue Se alguém tiver falando coisa errada Da Ana Que ela tá direitinha aqui em casa Porque se eu tivesse fazendo coisa errada Te garanto Zé Roberto Ela não estaria na minha casa Porque minha casa Não é casa de bagunça Ela sabe Que tudo que eu falo pra ela É pro bem dela Se precisar dar uns catiro e papo Em Ana Né? Darei Mas a Ana é desse jeito Né? Mas pode ficar tranquila Que ela não tá fazendo nada de errado Né? Aí lembrei daquela música O que falam de mim São calúnias Meu bem Eu parei A Ana tá direitinho Tá? Não fica Dando ouvido pra fofoca não Né? Porque fofoca É coisa do mal E na minha casa Graças a Deus Aqui Impera o bem Né? Aqui é o bem Senhor Jesus Cristo Né? Opera na minha casa Graças a Deus Na minha casa eu tenho paz Por isso que eu chego aqui Pra gravar o vídeo Brincando com vocês Porque aqui Graças a Deus Não tem essas fofocagens Não tem muro de lamentação Não tem A Ana tá com essa carinha assim Tá? Mas é rio à toa Ah Parece que tá cheio de dinheiro Olha lá Tá com dinheiro aí Né? Aí ela vira assim Tá vendo? É isso aí Então Zé Roberto Não ligue não Porque são calúnias A Ana tá direitinha Aqui em casa Tá? E não vai deixar pra mim não Que meu telefone ainda tá ruim O telefone dela tá ruim Né? Guardou dentro da lata de arroz Dorme com esse barulho Chupa essa manga Olha Marete Todas as Marete Beijo pra vocês Meninas Glória Vitória Ivânia Alberto Tudo de ver de casa Dário Beijo e Dário Te amo Aí Dário A sofrida Cadê a sua sofrida Né? É E beijo pra todas vocês Beijo Juju Bruno Cabana Bom trabalho Beijo Boa semana pra todos vocês Eu vou ficando por aqui Meninas e meninas E até o próximo vídeo Cadê Pedrinha? Cadê? Cadê? Pedrinha tá andando por aí pessoal Vê se tá na sala Tá aí? Não Eu tô escutando piada de Pedrinha Olha lá Pedrinho tá ali ó Olha lá ó Olha lá Pedrinho Vamos ficar de boa nós dois Aí Aí Tá vendo? Beijinho Até o próximo vídeo Vê se eu aguento pessoal Até o próximo vídeo É bom filme Tchau Tchau Até tchau Pedrinho Tchau Sem vergonha Pedrinho Não é abusadinho Tchau pessoal Tchau